Pessoal, hoje eu vou estar trazendo pra vocês um projeto nosso que deu o que falar aqui nas redes sociais. Essa é uma casa que a gente terminou o projeto dela em 2021, certo? Mais precisamente no início do ano, convidamos o Tales Rocha. Tales Rocha foi o cara que nos deu o incentivo inicial pra gente estar montando esse canal pra vocês. Vou deixar aqui o link do canal dele aqui embaixo pra vocês acessarem. E ele tava lá com a gente no dia da entrega dessa casa. Esse foi um projeto que a gente fez aqui no Alphaville Ceará 2, aqui em Fortaleza, certo? Na região metropolitana de Fortaleza. Cara, essa casa ficou sensacional e deu o que falar. Hoje em dia é o vídeo mais assistido do canal do Tales. Casimiro também reagiu. Quem gosta de arquitetura, quem gosta de YouTube, conhece o canal do Casimiro. Até o Zé Vaqueiro gravou um videoclipe dele aqui dentro dessa casa. Utilizando nossa casa como cenário de gravação pra sua música que estourou aí pelo Brasil já. Então fiquem ligados que eu vou estar trazendo pra vocês tudo sobre a arquitetura dessa casa no vídeo de hoje. A gente vai dividir a apresentação dessa casa em duas partes. No próximo domingo eu vou estar trazendo pra vocês mais detalhes sobre o projeto de interiores dessa casa, certo? Então se você não quer perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho de alerta e fique ligado. Próximo domingo tem mais vídeos sobre essa casa pra vocês. Bom pessoal, essa casa foi projetada em um terreno de dois lotes, totalizando aí mil metros quadrados de área. Ela tem uma área construída total de 600 metros quadrados. Pessoal, ficou uma casa bem, bem ampla, muito ampla, certo? A gente tem uma garagem coberta pra quatro carros. Assim que você entra aqui na sala de estar, você dá de cara com a sala totalmente integrada com a cozinha. Totalizando uns 80 metros quadrados de área, pessoal. Era um dos desejos do cliente, era conseguir receber os amigos e cozinhar pra eles sem ficar isolado aqui dentro da cozinha, certo? Aliás, pessoal, tem uma surpresa aqui nessa casa, tá? Que é no andar de cima, um elemento surpresa aqui, que foi um pedido do cliente que ficou muito especial. Vou mostrar pra vocês detalhes desse ambiente depois, tá? Fiquem ligados. Tem uma ampla sala de estar, certo? Que tá totalmente conectada também à varanda Gourmelho, que tem cerca de 45 metros quadrados. A casa conta também, pessoal, com cinco suítes. Cada suíte tem em torno de 15 metros quadrados, certo? Tirando a suíte do casal, que juntando quarto com closet e banheiro, tá totalizando 40 metros quadrados. Então, é uma residência bem ampla, pessoal. Bem ampla. Um detalhe, no térreo nós temos uma suíte e mais uma dependência de serviço. Quando você vai subindo aqui a escada, você chega no primeiro andar, onde a gente tem três suítes e mais o quarto do casal completo, com closet e banheiro. Vejam como ficou bacana esses ambientes aqui em cima também, certo? Eu vou estar trazendo depois pra vocês mais detalhes sobre o projeto de interiores dessa residência, certo? Hoje eu vou entrar em detalhes mais técnicos com vocês, sobre quais as ideias que a gente pensou quando fez esse projeto. Seguindo aqui pelo corredor da casa, você vai passando pelos quartos. As outras suítes não estavam projetadas na época da entrega, mas tem um ambiente, pessoal, que é o xodó do cliente. É o pub do Sintonia. Conhecido, galera. Ficou famoso aqui na Cidade Alfa. Os diversos eventos que o Júnior Sintonia e a Camille Viana faziam aqui nesse pub. Até foi um conteúdo aqui do canal da gente também. Posso deixar o link aqui pra vocês, se vocês quiserem assistir mais detalhes sobre ele. E uma das coisas mais especiais é ver como o cliente realmente utilizou o que projetamos, né? Fizemos uma casa totalmente voltada para as suas necessidades. O pub é totalmente equipado. Ele consegue botar aqui em dia de festa cerca de 30, 40 pessoas. Tem lavabo, tem tudo aqui dentro, certo? Então ficou muito bacana a distribuição dos ambientes nesse projeto. Essa casa, ela tá localizada em um terreno que é totalmente voltado para o poente. Esse era um grande receio do cliente, pois ele queria que a casa dele tivesse grandes aberturas. Ele queria que a gente fizesse um projeto onde ele conseguisse apreciar o pôr do sol, ver o lado de fora, o lado externo da residência, mas sem prejudicar o seu conforto térmico. Então percebam, pessoal, aqui na escada, na subida da escada, a gente colocou um grande pano de vidro. Trazendo essa parte externa, trazendo o pôr do sol, trazendo a natureza e trazendo todo o entorno da residência para o lado de dentro também. E criamos um elemento aqui de fachada, que são esses quatro pilares. Criamos esses pilares aqui com cerca de 9 metros de altura, pessoal. Vejam como ficou bacana a combinação deles com essa estrutura da coberta, que está aqui todo em balanço, aqui desse lado direito da casa, que é justamente em cima da varanda gourmet. Porque, se vocês verem essa imagem lateral aqui da casa, a gente está vendo na parte de cima o pub. Aqui são as janelas que tem dentro do pub. E embaixo tem toda a varanda gourmet dele, certo? Totalmente livre de pilares. Isso é o que eu chamo de uma estrutura em balanço, pessoal. Você tem a laje passando da parede aqui da sala, e ela fica toda flutuando, como se tivesse suspensa no ar. Isso é uma estrutura em balanço. Vejam como dá um visual arrojado, bonito, moderno e muito charmoso, pessoal. Os grandes pilares que a gente criou aqui na frente do pano de vidro, eles têm uma função, né? Eles trazem uma proteção térmica para dentro do ambiente. Vocês podem ver que a casa é toda varandada, tem todas as varandas, e a coberta também traz uma proteção para as portas e para as janelas, trazendo assim melhor um conforto térmico para dentro do ambiente, certo? Vejam como ficou bacana esse fim de tarde, e o cliente pode aproveitar aqui, né? Era um dos pedidos do cliente, era ter a piscina e a área de lazer na frente do lote, certo? O paisagismo aqui que contorna a casa ainda vai crescer e vai proteger toda essa área de lazer aqui da casa, mas o principal pedido do cliente era que ele ficasse de frente para o pôr do sol. Ele queria assistir o pôr do sol da sua varanda, e realmente ele conseguiu. Uma outra coisa muito bacana desse projeto foi o projeto de iluminação. Vejam como ficou bacana essas faixas de LED que a gente criou aqui na fachada da casa, fazendo todo um diferencial aqui para esse projeto. Pessoal, e por incrível que pareça, essa casa já foi vendida. Isso está virando costume em nossos projetos. A gente faz muitos projetos para investidores. Esse aqui não foi o caso, tá? Esse era um cliente que ele se mudou, realmente morou na casa, aproveitou a casa, certo? Como eu disse, o pub dele virou sucesso, tá? Aqui dentro dos Alphavilles. Mas o pessoal gostou, ofereceram um bom valor na casa para ele, certo? E ele acabou vendendo a casa. Hoje em dia a gente está projetando a outra residência dele, que vai ser a sua futura morada. É uma coisa que até os nossos clientes investidores nos elogiam, que eles dizem, cara, o bom do projeto de vocês é que vende, vende rápido. Porque vocês realmente fazem um projeto diferenciado e único dentro da arquitetura cearense. Então, pessoal, não se esqueçam que próximo domingo eu vou estar trazendo um conteúdo para vocês sobre o interiores dessa casa, certo? Vamos entrar em detalhes sobre quais materiais utilizamos, revestimentos, móveis, as técnicas de projeto que a gente desenvolveu aqui dentro. E vou estar trazendo umas dicas muito especiais para vocês sobre o interiores desse projeto, beleza? Fiquem ligados. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de alerta que próximo domingo tem vídeo novo. Valeu, galera!